Fala meu amigo Adriano, tudo bem? Rapaz, eu consegui dar jeito aqui no aparelho aqui, vamos ver? Coloquei uma lâmpada para poder simular a ampola, é necessário por causa da resistência da ampola, porque senão a placa não entende que a ampola está plugada, então tem que ser uma lâmpada. Vamos fazer o teste? Deixa eu baixar o tempo aqui. Deixar o tempo bem, meio segundo, meio segundo. Esse aqui é o contato onde faz o disparo, mas como eu não tenho o botão de disparo, eu faço manualmente. Vamos lá. Legal? Deixa eu aumentar o tempo para um segundo. Legal? Dois segundos. Certo? Três segundos. Certo, meu amigo? E também, está certo também o disparo que eles falam, o temporizado, né? Quer ver? Vamos colocar aqui. Vai disparar, quer ver? Beleza. Beleza. Certo? Está prontinho o seu aparelho, meu amigo. Providenciar a entrega para você. Abraço.